Francisco José e Renato Machado, dois jornalistas com mais de 40 anos de emissora, foram demitidos nesta segunda-feira. É a nova política da empresa, mandar embora profissionais reconhecidos e experientes. A dupla de novos demitidos se junta a nomes como Alberto Caspar, Ari Peixoto, José Hamilton Ribeiro, Eduardo Faustini, Isabela Assunção e Linhares Júnior, que também foram demitidos recentemente. Renato Machado tem 78 anos e estava na Globo desde 1982. Atuou na cobertura de um ano da Guerra das Malvinas, entre Reino Unido e Argentina, para o Jornal da Globo. Em 1983, foi enviado para o escritório da capital britânica. Em 1995, Machado passou a ser editor-chefe e apresentador do Bom Dia Brasil, função que ocupou entre 1996 e 2010. Francisco José tem 77 anos, com 46 anos somente de Globo, considerado uma lenda do jornalismo no Nordeste. O profissional foi um dos primeiros rostos com sotaque de fora do eixo Rio-São Paulo, a aparecer no Jornal Nacional. Com o passar do tempo, ele passou a ganhar mais espaço em rede nacional. Passou a cobrir eventos fora da região. O último que sair, apague a luz.